E aí, meu povo, como é que está? Tudo de boa? Tudo em ordem? Felipe Praçuca por aqui, trazendo mais conteúdo para melhorar seu português para que você possa falar realmente como alguém do Brasil. Neste vídeo aqui, vocês vão aprender como concordar em português e como discordar em português. Sabe aqueles momentos que você está numa conversa e você está ouvindo alguém e você está de acordo com a opinião daquela pessoa e você fala o quê? Em espanhol? Mas sim, 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 verdade, certo, certo. Então, como seria em português isso? Para você não ficar toda hora falando sim, sim, uhum, uhum. Quais são outras variações para isso? Não esqueça, é claro, que aqui na descrição do vídeo você vai encontrar uma publicação mais completa sobre esse conteúdo que eu estou falando aqui, ok? Diretamente na minha página com mais material para que você possa melhorar seu português ainda mais. A ideia sempre é que você aprenda muito mais que o esperado. Então, você está lá conversando com alguém e você está ouvindo, você está de acordo com aquela pessoa. Então, você pode ouvir e falar Ah, é verdade, é verdade. É, é também. Somente é, é, é. Aqui em espanhol não seria tipo Es, es, es. Em português você pode falar toda hora tipo É, é, é. De acordo, né? É, é. Então, é verdade, é verdade. É mesmo, é mesmo. Isso também, alguém está falando alguma coisa, você está afirmando isso, 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 isso. É isso aí também, você pode usar. É isso aí, é isso aí. Eu estou de acordo com o que você está falando. É isso aí. Sei também. Sei, sei, sei. Tô entendendo, sei, sei. Eu entendo o que você está falando. Mas cuidado com o tom que você vai usar nesse sei porque você pode também soar um pouco sarcástico se você falar sei, 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 sei. A pessoa pode entender que você está ali não de acordo com aquela pessoa, mas está falando de forma sarcástica, né? É desse jeito. Alguém faz um comentário e você... É desse jeito, cara. É desse jeito mesmo que acontece. É desse jeito. Concordo plenamente também. Concordo plenamente. Pois é também, você pode falar. Alguém faz um comentário e no final você... Pois é, é verdade. Pois é. É como se fosse em espanhol. É como... Assim é, assim é. Essa é verdade. Pode crer também, que é muito informal você falar pode crer, pode crer, pode crer. É mais usado assim entre homens. Eu acho que homens usam mais expressões que mulheres, geralmente. Usam muitas expressões, gírias e tudo que é tipo. Mulher tem gírias também, mas eu não consigo encontrar tantas como usadas entre homens. Então, por isso que eu sempre menciono aqui, porque às vezes o pessoal aprende certas coisas que eu ensino aqui. Se eu não mencionar, a mulher vai lá usando essas gírias e a galera... Nossa, você está falando como homem, não sei o que. E claro também, o som, né? Uhum, uhum, uhum. Ou aham, também aham, 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 aham. É, é. Uhum e aham. O que eu mencionei anteriormente do jeito, como é desse jeito, eu também fiz um vídeo falando sobre várias formas de você usar a palavra jeito em português. Vou deixar também na descrição. E sobre esses sonhos, né? Tipo, uhum, uhum, aham, eu fiz um vídeo também falando sobre sonhos que os brasileiros fazem com a boca. Então, dá uma olhada nesse vídeo. Às vezes você pode também falar entendi ou tendi. Muito usado, tendi, tendi, tendi. Ou seja, eu entendi. É, em espanhol como, entendi, entendi. Mas em espanhol você não vai falar, ah, si, tendi, tendi. Como tendi la ropa. E agora a gente chega na parte de discordar, né? Assim para você, naqueles momentos de conflito, né? Você aguentar falando alguma coisa e aí você tem que saber conversar, né? Porque enquanto você estiver concordando com a pessoa, tudo é tranquilo. A pessoa, ah, sim, está de acordo comigo, claro, óbvio, não sei o que e tal. Até você chegar e pá, não, não estou de acordo com você. Como é que eu falo isso, né? Como é que eu vou expor a minha ideia? Como é que eu vou dar aquele corte? Se bem que essa questão de pessoas que sempre estão ouvindo alguém que tem a mesma opinião e a pessoa adora isso, falar sobre algo que outra pessoa tem a mesma opinião e aquilo vai reforçar o que você já pensa. Tem pessoas que gostam disso. Eu prefiro pessoas que têm opinião contrária para ter pelo menos ali um tema de debate e para você amadurecer as ideias, né? Você trocar ideias. E tem até relacionamento nessas coisas, de você terminar uma relação, já aconteceu comigo, de você estar com alguém, conversar com uma pessoa e tudo que você fala, a pessoa, é, é mesmo, é verdade, é verdade, é, é... Está tudo de acordo, cara, não tem nada que você está desacordo aqui. Ou seja, genuinamente, né? Não é somente, não, eu estou de acordo, mas eu vou falar que eu não estou de acordo para que ele não pense que... Vou falar que eu não estou de acordo para que ele não pense que eu estou de acordo com tudo, né? Então, vamos lá. Cara, nada a ver, bicho. Na verdade, bicho, esse bicho é muito entre homens, ok? Bicho, nada a ver, isso que você falou. Que em espanhol seria comum? Na que ver. Então, perceba, perceba a diferença, né? Nada a ver e nada que ver, em espanhol. Não, na que ver, nada que ver. Nada a ver. Não é não, não é não. Não é assim, não é assim, não é não, não é não. Não tem sentido, isso que você está falando. Não, não tem sentido, não tem sentido. Acho que não, cara, não é assim, não é assim. Acredito que não, não sei não. Ou também você pode falar, sei não, sei não, sei não. Dá aquele ar de dúvida, né? Você não fala que não está de acordo, mas você fala, hum, não sei se eu estou de acordo com essa questão, né? Está aberta a discussão. Não é por aí também, a gente usa muito isso em português. Não é por aí, não é por aí. Ou seja, não é por esse caminho que você vai resolver as coisas. Não é assim, não é por aí. De jeito nenhum, ou seja, não estou de acordo com isso. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Está totalmente errado, a sua opinião não tem nada a ver. Ou você pode falar, mas não é mesmo. Mas não é mesmo dessa forma que você está falando. Não é mesmo. E esse mesmo em português, que tem várias formas de usar essa palavra em português. É impressionante como o idioma português tem essa flexibilidade para usar a mesma palavra com um significado diferente, dependendo do contexto, ok? Então, tudo isso eu estou deixando aí no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é um material extra para vocês, beleza? Então, dá uma olhada aí. Já depois de você estar de acordo, ou não estar de acordo com alguma coisa, você também pode dar a sua opinião sobre isso. Então, como eu faria isso em português? Você vai dar o seu ponto de vista e você fala, eu acho que... Eu acho que você... Na minha opinião... Na minha opinião, deveria... Eu penso que seria melhor fazer... Na verdade, isso que você falou me fez lembrar de uma história. Na verdade. E você continua, né? Dá a sua opinião. Para falar a verdade... Para falar a verdade, se eu tivesse que falar alguma coisa, seria... Levando em consideração o que você falou, a gente poderia fazer... Continua. Ou tendo em conta... Levando em consideração, ou tendo em conta o que você falou... Ou acredito que... E você faz a sua frase, o seu pensamento. Acredito que... Agora, se você... Isso é muito usado nas entrevistas. Muitas pessoas conversando, ou no podcast, pode ser. E você lembra de alguma coisa que você pode adicionar a esse comentário, né? Então, você pode falar, né? Para conectar, né? Ah, eu lembrei que eu posso trazer esse ponto de vista aqui. Eu posso trazer esse detalhe para esse comentário dessa pessoa, né? Para complementar. Então, você fala. Só aproveitando a deixa aí, que você falou sobre viagens... Aí, você faz o comentário que você tem sobre viagens. Então, só aproveitando a deixa. Essa deixa. Aproveitando a deixa. Foi o espaço, a brecha que você deixou... Para eu entrar na conversa. Aí, você... Pá! Manda lá o seu comentário. Ou também, aproveitando o gancho. Aproveitando esse gancho aí, que você mencionou sobre vistos para outros países. Sobre imigração, não sei o que. Aí, você faz o seu comentário. Aproveitando esse gancho aí. Esse gancho. E seguindo a mesma linha de raciocínio aqui, que você comentou sobre tal coisa. Ou seja, seguindo a linha de raciocínio. Nesse seu mesmo pensamento, eu vou lá e coloco algo mais para complementar o comentário dessa outra pessoa. E vale ressaltar que... E você ressalta aquilo, né? A pessoa faz o comentário, termina de fazer o comentário e você... Ah, e vale ressaltar também que... E você faz o comentário, né? Vale ressaltar e você destacar algo, né? Vale ressaltar que as pessoas que fazem isso... Já aproveitando que você falou isso, a gente poderia fazer... Então, já aproveitando, né? Aproveitando a deixa aí que você falou tal coisa... Agora também tem algumas formas de você falar que houve um conflito numa conversa, né? Numa relação. Houve um conflito. Então, quais são as formas de eu falar isso em português? Você pode falar que houve um desentendimento. Houve um desentendimento entre eles e foi uma confusão. Foi o maior problema. Ou também você pode falar foi o maior problema. Mó problema, maior problema. Desentendimento. Eu acho que é melhor você não misturar essas duas pessoas porque sempre tem muito atrito. Então, atrito, né? Tem muito atrito. Não flui. Então, quando você coloca essas duas pessoas juntas, tem muito atrito. Não vai funcionar. Ou você pode falar também que durante a conversa houve muita fricção. Também. Fricção. Também quer você estar friccionando, acho que é fricção. Fricção, ok? Também você pode falar que houve uma desavença. Houve uma desavença entre eles. Um desentendimento, né? Uma desavença. Ou também, em times de futebol, você pode falar que houve uma rixa. Não somente em times de futebol. Pode ser entre cidades também, ou entre estados, ou até mesmo entre regiões de um país, né? Tem uma rixa entre essa região com essa região. É tipo... Rinha, talvez, em espanhol. Acho como que é rinha. Na rinha, será? Será rinha? Uma rixa. Também você pode falar que houve discórdia, né? Não houve acordo, houve discórdia. Problema. E outra também é você falar divergência. Teve muita divergência durante a conversa, durante a entrevista, durante a reunião. Muita divergência. Detalhe, ok? Tem uma diferença entre mal-entendido. Houve um mal-entendido entre essas duas pessoas e houve um desentendimento entre essas pessoas. O mal-entendido está mais relacionado com algo que não foi entendido, mas não foi de propósito. Eu falei algo, você entendeu de uma forma diferente, mas o meu objetivo não era que você entendesse dessa forma. Então, houve um mal-entendido. Desentendimento já seria quando é intencional. Houve um desentendimento entre eles. Eu falei uma coisa, você falou outra, a gente discutiu, né? Teve uma briga aí, verbal ou também física, né? Um desentendimento. Então, galera, fica aí a dica para vocês, ok? Como você falar que está de acordo com algo durante a conversa. Como você falar que está de acordo com algo. Como você adicionar um comentário depois de alguém falar alguma coisa. e forma de você dizer conflito em português, né? Que houve um conflito. Grande detalhe, consumir aulas de português como essas é muito importante. Mas o tempo que vocês têm que se dedicar tem que ser mais consumindo conteúdo nativo do Brasil. Não somente aulas de português. Eu sempre falo que você tem que consumir mais conteúdo feito para brasileiros. Um brasileiro não vai estar vendo os meus vídeos ensinando português. Então, você dedica tempo para esses vídeos aqui. Maravilha, você já aprendeu. Mas muito mais tempo consumindo conteúdo nativo do Brasil. E aí você vai ver na prática muitas coisas que eu ensino nesses vídeos, beleza? Então, já sabe, se você gostou, aprendeu alguma coisa, compartilhe o conteúdo, ok? Ajuda demais. Manda um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!